Aloha galera, começando mais um vídeo, mais um Paúba Super Tubos, estamos aqui para prestigiar esse evento, mano, tá on, tá on, a galera vem em peso, tá mó gelo, mano, ó, mas a galera vem em peso. A estrutura do evento esse ano tá de parabéns, tá muito louco, velho, tá muito maneiro, a gente acabou de chegar, segunda bateria, já teve a primeira nota 10 do dia, que foi uma onda do grilo, mano, então o dia promete, a gente tá sem nossa câmera de zoom, infelizmente aconteceu um acidente, mas a gente vai fazer o possível para registrar todas as imagens para vocês, porque o evento tá alucinante, mano, então fica no vídeo até o final, já deixa aquele aéreo no like, se não é inscrito, se inscreva e segue o pessoal do Paúba Super Tubos, que cada ano os caras estão se superando aí no evento. Caraca! Vai ser aí! Ata! Uuuuh! A vibração bateu no chão! Uuuuh! A vibração bateu no chão! Essa animada aqui na onda, isso aí, galera, lembrando, vamos vibrar que os atletas estão dando o máximo dentro da água, isso é importante, a energia de vocês. Aí, galera, estamos aqui com o Grilo, tirou a primeira nota 10 do evento, mano, como que é isso? Já puxou um nível na segunda bateria do dia, né? Pô, segunda bateria do dia, eu fui abençoado com uma onda ali, alucinante. Muito feliz aí com essa primeira nota 10 do evento. E espero conseguir mais 10 aí durante o evento. Cara, já avançou. Para a final. De fora foi bizarro, eu fiquei imaginando de dentro. Cara, já estive pegando várias vezes a onda aqui e, tipo, de dentro, só olhando mesmo porque eu não tenho as morais, eu sempre falo uma parada, eu falo, cara, eu queria ter um quarto da foragem desse cara, velho. A barruva é sinistro, né, cara? Você tem que remar na onda e tem que voltar para dentro, de qualquer jeito, e tentar sair do duro, senão você sai com a pruxa quebrada ou se quebra. Então, aqui a remada tem que ser sangue nos olhos, né? O fio pega na onda. O fio vazio, o fio vazio, completa mais um tubo. Eu amo muito essa onda, desde moleque eu surfo essa onda, então eu já estou bem acostumado com ela. E uma dica para quem tem um sonho de um dia conseguir surfar essa onda? Tem que praticar, começar ali no canto esquerdo, né? Que é mais tranquilo e aí depois você vai avançando de fase, é tipo um jogo, né? É porque eu vi que você fica bem lá no canto, né? Ali a onda é mais difícil do lugar do Tipaúba, né? Ali a onda é mais cavada e mais raso também, até um pouquinho mais fundo. Então ali é onde o tubo roda mais, meu lugar preferido. É, inclusive o seu 10 você pegou lá e você veio parar aqui no meio da praia, irmão. É mais alucinante. Irado, mano. Tamo junto, Guilu. Parabéns, irmão. Do everyone else a favor? I'm dancing out of my way. Get out of that niche behavior. I'm dancing out of my way. Let the alcohol and value. I'm dancing out of my way. Do you really need to get some? It's a game no matter what you say. You'll be on found When there's nobody else around But the tables are done When you love me and drag me down Hey! That's right! I'm dancing out of my way. Sick inside of all I'm dancing out of my way. Bend me to my thing and beat it. I'm dancing out of my way. Claim the sleepless nights and headache. I'm dancing out of my way. You're so full of all that I can't take It's a game no matter what you say. You'll be on found When there's nobody else around But the tables are done When you love me and drag me down That's right! Yeah, look at that. Yeah, look at that. Yeah, look at that. Yeah, look at that. Yeah, look! Yeah! Alright, look at that. Hey, what's up? Yeah. Bye, bye, bye. Guys, what's up? What a favorite is, huh? Man, what's up on the beach. 문, what does it take? What's up on the beach. I'm more than 5th and 5th and 5th and 5th and 6th and 5th and 5th. It's about theная interactive and 5th and 5th and 6th and 6th. And that's an important point. importante. O cara que sufre de longboard tem que ter essa consciência que quem tá na água tá querendo se divertir também. Então não é chegar na água e pegar 30, 40 ondas enquanto o cara tá lá no pico esperando e boiando, porque isso faz o esporte ficar mal visto. Então tem que ter essa consciência. O longboard tem essa versatilidade, que você conseguir sufar desde ondas muito pequenininhas até ondas enormes. Um surf clássico e um surf progressivo. Quando você ouve falar aqui o jeito certo se for de longboard é assim ou é assado, é errado. O jeito certo é aquele que eu já dizia, é do caramuco. O melhor surfista é aquele que se diverte mais. Então o longboard é diversão. Apesar de eu ser um atleta profissional, bicampeão mundial, competidor, eu acho que o que mais me faz manter essa vontade de estar até velhinho surfando é o lado da diversão. Aí galera, evento hoje, moleque, tá alto astral. O grilo acabou de pegar outra onda. Praia inteira vibrou. Pode ser que venha o segundo 10 aí. Vamos esperar. Os atletas... Segundo 10 unânime, moleque. Segundo 10 unânime, moleque. Do grilo. Caraca, grilo. Parabéns, moleque. A gente tá tendo que acompanhar um pouco de longe, né, já que a gente tá com a câmera quebrada, relembrando. Então, pô, por isso que a gente precisa que fosse... Nossa, que isso. Vamos parer, velho. Vamos parer. Aê galera, agora vai entrar na água a bateria premium. Samuel, Chumbinho, meia hora de bateria, vai ser espetáculo de surf. E agora a gente vai acompanhar de perto, né? They're hanging at my place. I don't know who they are. I met them at the bar. They bought a couple rounds. Said they wanna see my house. I guess I said okay. E agora? É um brilho. É um brilho. Não, é um brilho. É um brilho. É um brilho. E você quer saber meu nome? Você quer saber meu nome? É um brilho. Passou! Passou! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Did you hear me? And we're going out again There's a side just down the street Where the two-dime hookers hang Ask them if they're clean Tchau, tchau.